O som do mar à noite é sereno Traz calma e recordações de outros momentos O silêncio agora é o guia De uma poção de sentimentos Que ainda estão aqui Vida sem freios, vida de estrada Tem que valer a pena parar Por qualquer besteira se perde minutos Que não voltam jamais vão regressar Desembarque em outro porto, outra história Como será o meu encontro com essa multidão? Pode ser que haja um circo Ou somente os leões a me devorar Fim na barriga, medo do novo Segura agora que o trem vai passar Você tá de bombeira, tá vacilando É que o balanço te joga longe Na queda nada vai te segurar É que o balanço te joga longe Hoje na queda nada vai te segurar Afim na queda nada vai te segurar Afim na barriga, medo do novo Segura agora que o trem vai passar Cê tá de bombeira, tá vacilando É que o balanço te joga longe, na queda nada vai te segurar Fio na barriga, medo do novo Segura agora que o trem vai passar Cê tá de bombeira, tá vacilando É que o balanço te joga longe, na queda nada vai te segurar É que o balanço te joga longe, na queda nada vai te segurar